Oi! Olá, pessoal! Vem ao meu canal, João Fernandes. Você está bem, João Fernandes? Não, cara, não, cara. Enfim, eu não sei aonde você vai estar vendo esse vídeo. É no Facebook, se é no YouTube, ou se é em algum outro lugar, ou em alguma plataforma, onde não seja o meu canal. Porque esse vídeo não vai... Eu acho que não vai só aqui. É só uma suposição. Galera, como vocês estão vendo no tílio, é o... Photograph Day, o dia da fotografia. Ou! Não, mano, agora falando sério, falando... Não, 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 não é. Cabelo aqui. Beleza, mano, beleza. É nóis, mano, é nóis. Hoje, galera, é o dia mundial da fotografia. É. Nossa, João Fernandes, mas por que do nada você está falando de fotografia? Por quê? Faz todo o sentido. Quem me conhece sabe que eu sou fotógrafo. Eu fiz curso de fotografia por uns 5 anos. Uns 5 anos de curso. Fotografia é o meu... É minha paixão, mano. É minha paixão. E hoje, como é o dia mundial da fotografia, eu resolvi fazer esse vídeo pra vocês verem como é incrível. E vou convertir você também a fazer o curso de fotografia. Porque é incrível. É esplêndido. É esplêndido. Foi no dia 19 de agosto de 1839, que a Academia Francesa de Ciências anunciou ao mundo o Guirreotipo, a primeira câmera fotográfica funcional do mundo. Equipamento foi criado por Lois Daguerre em 1837, que havia conseguido em 1826 registrar a primeira imagem, tendo como base as descobertas de Joseph Niepsel. Bom, era pra mim colocar apenas uma imagem fotográfica, que era a primeira imagem fotográfica tirada de todas. E eu vou colocar ela e mais algumas outras. As mais antigas que eu consegui achar. Não sei se é tão antiga uma ou outra, mas foram as mais antigas que eu achei e vocês vão ver como que eram as fotos daquela época. É, mas agora galera, vem a parte meio triste dessa história magnífica da fotografia. Bom, infelizmente Niepsel morreu em 1833, antes do lançamento da sua invenção que mudaria o mundo. Bom, mas de guerre, em um ato de bondade ou de muita esperteza, cedeu a patente da câmera para o governo francês em troca de... Uma pensão vitalícia. Pronto, pronto, pronto. Vocês viram? Agora que vocês conhecem a história da fotografia, eu vou falar pra vocês agora sobre a fotografia, né? Tem que falar sobre. Eu vou voltar à programação normal. Chega aí, chega aí. Câmera. Dá zoom aqui, dá zoom aqui. O que é fotografia? Fotografia é desenhar com a luz. Ou desenhar. Não sei. Desenha. Sem a luz, não há fotografia. Isso que vocês estão vendo aqui agora. É com luz. Vídeo também é um tipo de fotografia. Se engana muito a pessoa que acha que fotografia é só apertar o botão. Apertar o botão, mano. Não é o botão, mano. Que isso? What the fuck? Quem que pensa nisso, mano? Aposto que depois desse vídeo, a sua visão vai mudar com a fotografia. Vai mudar, mano. Vai mudar, mano. Porque, assim, a verdadeira fotografia vai muito além disso. Muito além, muito além. Ela é o registro... Muita gente falando, velho. Muita gente falando. A fotografia é o registro de um momento. De uma cena escolhida pelo olhar do observador. Tô falando bonito, né? Tô falando bonito, hein? Na fotografia é possível congelar o momento. Congelar. Analisar seus detalhes. E também guardar por bastante tempo. Muito tempo. Uma boa fotografia é aquela que consegue expressar a emoção. É uma fotografia que... Que você consegue expressar as emoções presentes em um momento. E é pra isso que precisa do fotógrafo. É preciso que o fotógrafo observe os detalhes. Não clique no momento importuno. Sabe? Só você ir lá e clicar, mano. Não é só isso, mano. Se você acha que fotografia é só isso, você tá totalmente errado. Até pra você tirar uma selfie. Você precisa de um olhar fotogênico, olhar fotógrafo. É sério. Eu tô falando sério. Tem tudo uma emoção. Tem tudo um sentido. Tem uma história, tá ligado? É que nem quando você tá numa festa, sabe? Festa bonita, bacana. Vou tirar uma selfie. Uou, vou tirar uma selfie na festinha. Tiki-tchak, tiki-tchak, tiki-jag-jag. Então você tira a foto e guarda. Vai ficar pra sempre que você pode fazer alguma coisa. Você vai guardar aquela foto pra você. A coisa que você faz é fotografinha, na verdade. Você tá tirando uma foto. Mas é um negócio mais significativo, sabe? Por mais que a foto seja um... Não muito boa ou alguma coisa do tipo. Ela vai ter um significado. Independente do que aconteça. Então, eu gostaria de explicar pra vocês também um pouco de qual a importância da fotografia nos dias de hoje. Sabe? Então, a fotografia pra mim, ela não é apenas tirar foto ou sei lá, gostei de alguma coisa e... Bom, é isso. A fotografia pra mim tem algo muito além disso e vai muito além da minha perspectiva. Ou alguma coisa do tipo. Eu acho que fotografia é uma... É uma profissão que deveria ser bem mais explorada do que ela é. E todo mundo devia pelo menos experimentar um pouco. E a importância da fotografia é mostrar a realidade. Mostrar a todos o que tá acontecendo ao redor do mundo. Alguma coisa assim. Todos os fotógrafos se juntam e sempre fazem fotos incríveis e bem extraordinárias em qualquer lugar do mundo. Fotografia não é só fotografia. Fotografia não é só fotografia. Fotografia não é só um clique. Mas também é uma forma de viver e... Quem gosta mesmo dessa profissão é... Tudo pra... Pra ela. Eu particularmente gosto muito de fotografia e a fotografia foi... A melhor coisa que me aconteceu. Eu fiz esses cinco anos de curso e percebi o que eu quero pra mim e pra minha vida é a fotografia. Eu quero viver disso um dia. Fotografia é bom pra você mostrar a beleza no mundo caótico que a gente vive. Ou mostrar o mundo caótico mesmo. Tem de tudo. A fotografia tanto audiovisual quanto uma foto também é muito importante pras notícias ou coisa do tipo. Também é muito importante pra... Outras coisas como festa de aniversário, como registro de fotos em família ou coisas assim. Ela é importante a qualquer momento, mano. Olha eu aqui de novo. Espero que vocês estejam gostando desse vídeo, estejam curtindo. Porque agora eu vou mostrar pra vocês um dos meus trabalhos como fotógrafo. Que eu fiz, eu tirei foto. Espero que vocês gostem, achem bem legal. Porque, mano, essas fotos pra mim, ó, são incríveis. Fiquem aí com as minhas fotos. Ha! Fiquem aí com as minhas fotos. 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 Então, velho, se você tá gostando, se você viu até aqui, então, cara, deixa o seu like aqui, se tiver no Facebook, se tiver no YouTube. Se inscreve, se inscreve, se tiver aqui no meu canal, se inscreve, mano. Porque, cara, esse vídeo eu tô produzindo com todo amor e carinho porque eu amo fotografia. Eu amo fotografia, cara. Então, agora, vai ter mais curiosidades sobre a fotografia. Você acha que acabou? Não, acabou. Vai ter mais ainda. Então, vamos embora pra mais curiosidades da fotografia. A invenção da fotografia, sem dúvida, revolucionou a forma de olhar e representar o mundo. Antes dela, para capturar uma imagem da natureza ou o retrato de uma pessoa, era necessário fazer um desenho ou uma pintura. As pessoas tinham o prazer de ter a sua imagem guardada para a posteridade, pois contratar um pintor era algo muito caro. Com a invenção da fotografia, cada instante da vida pode ser guardado, bastando para isso um simples clique na máquina fotográfica. Mas, não se engane, nem sempre o ato de fotografar foi algo tão rápido e instantâneo. As primeiras máquinas fotográficas demoravam muito tempo para fazer uma foto, pois a tecnologia de gravar a luz no papel ainda não era tão evoluída. Galera, agora eu vou falar a minha perspectiva, o que mudou em mim depois que eu fiz o curso de fotografia. Eu terminei toda essa trajetória de 5 anos de curso. Eu fiz 5 anos de curso, eu sou certificado em fotografia. Tanto é, eu posso trabalhar com fotografia, eu posso ter alguma coisa voltada para fotografia, qualquer coisa. Porque eu sou certificado, eu sou um profissional da área já. Eu não tenho uma câmera profissional ainda, ou uma semi-profissional. Eu sou profissional. Mas eu tenho meu celular, e esse celular é muito bom para tirar fotos, então eu tiro umas fotos bem da hora. Como vocês viram, lá que eu postei as minhas fotos para vocês verem. Agora eu vou falar coisas que mudaram desde quando eu comecei o curso para quando eu terminei o curso. Para você, o curso é muito bom. Então vamos lá. O curso era um cara comum que tirava fotos. Sim, eu já tirava fotos antes. Eu tinha uma certa visão para fotos. Mas não uma visão tão aguçada como eu tenho hoje em dia. Eu fiz aula com o professor Fernando Cacheta. E eu só... Mano, eu devo muito para ele. Esse cara foi meu professor. Mano, foi top. Meu professor... Mano, um dos professores que marcou a minha vida foi ele. Ele marcou a minha vida. Ele me ensinou tudo o que eu sei hoje. Ele me ensina tudo o que ele sabe para mim. Então, digamos... Ele me falou que eu já estou em um nível completamente diferente. Eu estou em um nível de faculdade, digamos assim. E eu pretendo, sim, fazer faculdade de fotografia. É assim... Eu só tirava fotos, achava legal. As minhas fotos não eram tão legais assim, mas eu achava legal. Mas então, no começo era assim. Era só isso. Só que daí, eu quis entrar para o curso de fotografia. E na época eu não sabia nada. Só entrei no curso de supetão, assim. Vou entrar, vou ver o que acontece. E entrei. E lá, eu vi a galera conversando, tipo, sabe, mó pensamento, assim. Não, o que quis passar com essa imagem, o que não sei o que. E, mano, o curso é assim. Você não apenas tira uma foto. No curso, você tirava foto e você tinha que explicar ainda o que aquilo significava. O que você pensou. Qual foi a sua mensagem. Qual foi o seu sentimento com aquela foto, entendeu? Não é um curso, tipo, que você tira a foto, mostra a foto e acabou. É só isso. Não! A gente via filmes sobre fotografia. A gente via documentários sobre a fotografia. A gente vivia no universo da fotografia o tempo inteiro. É um dos melhores cursos que tem lá, cara. O curso te faz pensar. O curso te faz refletir. Mano, foi a melhor coisa que eu fiz. Foi fazer o Ilha Jovem e foi fazer esse curso. E, mano, na época, eu tava passando pelo maior perrengue da minha vida. Era o... Foi a pior época da minha vida. Eu tinha... Eu tinha, sei lá, eu tinha crise existencial na época. Eu era muito novo. Na época eu tinha, acho que, 14 pra 15 anos. Ou 15 pra 16. Eu não me lembro muito bem. Mas era isso. E eu comecei a fazer esse curso. Eu comecei a refletir. Comecei a pensar. As pessoas sempre foram muito amigáveis comigo lá. Sempre. Sempre foram. Eu não tenho nada do que reclamar. Nada do que reclamar do cacheta. Nada do que reclamar da direção do lugar. Eu já vou falar no final do vídeo. Mas, por enquanto, eu vou falar sobre isso aquizão de um fotógrafo. Cara, a minha visão, nesses 5 anos, do começo pra cá, ela mudou completamente. Cara, até pra arte, tipo... Sabe aquelas pinturas? Como tu fala? Arte visual, né? Arte visual? Tu fala? Acho que é arte visual, não lembro. Arte visual também é a fotografia. Então, isso mudou muito. Porque a gente aprendia a teoria da fotografia. A gente aprende, né? Lá aprende a teoria da fotografia. Você aprende como fotografar, caso você não souber começar do zero. Lá você aprende a melhorar a sua visão de fotografia. Você aprende a socializar com as pessoas. Lá eles ensinam muito como socializar com as pessoas. Como você deve tirar foto das pessoas. Como você deve guiar alguém pra fazer poses ou alguma coisa do tipo. É incrível, cara. É da hora, tá ligado? Eu não estaria nesse nível hoje se não fosse por eles lá. E se não fosse pelo Fernando também. Pelo Cacheta, o meu professor. Foi muito louco, mano. Foi a coisa mais da hora da minha vida, tá ligado? E hoje eu devo tudo que eu sei a ele. Tudo! Tudo que eu sei. Literalmente tudo. Porque eu não sabia nada na época. Basicamente nada. Eu via uns negócios de fotografia, mas não era tão assim. O que que mudou? O que que mudou na minha visão? Vocês devem estar se perguntando. Cara, o que mudou foi que hoje... Hoje eu posso olhar uma foto. A foto pode ser mais simples possível, mano. Eu vou ter um olhar crítico. 100% pra aquela foto. Mesmo que não varei. Por exemplo, você tá de boa, suave e fala... Nossa, sué. Olha essa foto aqui. Que legal, cara. Olha essa foto que eu tirei. Que legal. Eu vou olhar pra foto. Não vai ser um momento, tipo, de estudo. Ou de fotografia. Alguma coisa assim. Mas eu vou bater o olho na foto. Eu já vou, tipo, moça, muito além, tá ligado? O que vai, tipo... Explodir, mano. Além. Vai muito além. A mente da pessoa vai muito além. Hoje em dia eu consigo reconhecer uma arte. Eu consigo reconhecer o que a pessoa quis passar com aquela arte. O que a pessoa quis passar com aquela foto. Porque eu tenho esse olhar, mano. Eu aprendi muito. A fotografia muda totalmente. Quando você aprende uma coisa a nível hard. Nível top. Você muda completamente os seus pensamentos. E você muda completamente a sua visão. Hoje em dia eu não consigo mais ter um simples olhar pra uma foto. Ou um simples olhar pra uma pintura. Eu sempre sei sobre aquilo. É igual vídeos. Vídeos pro YouTube. Mano, eu sei o vídeo. Eu sei editar vídeos. Eu sei os bagulhos por causa desse curso de fotografia. Você não só aprende a fotografar lá. Assim como você aprende a editar vídeo. A fazer vídeo. Também produzir vídeo. Produzir roteiro. E fora os eventos sociais. Tem muito evento social, cara. Tem a inclusão social. Tem também... Cada mês tem uma cor. Então você cada mês faz o tema dessa cor do mês. Como câncer de mama. Como suicídio. Sei lá. Essas coisas. E cara, foi muito incrível fazer isso. Foi muito incrível fazer esse curso. Porque independente, mano. Mudou totalmente o meu olhar. Me mudou também. Você muda também. Não só muda o olhar da pessoa. Como muda a pessoa. Então, mano. É incrível. Foi incrível. É incrível. Eu sei. E foi lá que eu descobri. Foi nesse curso que eu descobri. Que o meu foco é a plataforma digital. É criar conteúdo. É tirar fotos. Tudo isso. Eu amo tirar fotos. Sinceramente. Fotografia é a melhor coisa do mundo, cara. É a mesma coisa do que a pessoa descobrir que quer ser bombeiro. Que quer ser policial. Ou que quer muito ser professora. Eu quero muito ser fotógrafo. Então, esse é meu sonho. E eu recomendo muito que você também descubra qual que é seu sonho. Ou alguma coisa assim. Esse foi o vídeo. Esse vídeo foi o melhor vídeo que eu produzi nesse canal. Sem dúvidas. Eu acho. Eu acho. Foi o melhor que eu sozinho produzi. Esse vídeo foi uma iniciativa da oficina de fotografia do Ilha Jó. Por mim, Jô Fernandes. E roteirista. Mano, o roteirista desse vídeo. Esse vídeo... Mano, o primeiro vídeo meu que tem roteiro. O roteiro quem fez foi o Fernando Cacheta. O meu professor. Ele que fez esse roteiro pra comemorar o dia da fotografia. Espero que vocês tenham gostado muito dele. Porque, mano, esse vídeo foi top. Deu um trabalhão pra fazer. Espero que vocês tenham gostado dele. Se inscreve aí se você estiver no YouTube do meu canal. Se inscreve. Deixa o like aí também. E deixa o like também se você estiver no Facebook. Deixa reações. Deixa um monte de coisa aí. Comentem aí. Porque é muito importante o seu comentário. Seu sonho, eu digo o que você quer ser. Diga tudo, mano. Diga tudo, mano. É isso. Até o próximo vídeo. Eu sou... Não, peraí, peraí, peraí. Tem que terminar o vídeo daquele jeito que vocês gostam. Esse foi o vídeo. Eu sou o Jô Fernandes. E até o próximo.